Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Homem-Aranha, Último Desejo, encadernado e lançado pela editora Panini em 2015, capa dura, com a história que marca o início da fase Homem-Aranha Superior, escrito por Dan Slott. Essa história aqui foi republicada das mensagens do Homem-Aranha, belíssima capa de Paulo Rivera aqui, e a gente tem no começo da história desenhado por Richard Elson, que faz um Peter Parker meio metrosexual, mas tudo bem. E aqui a gente vai analisar, minha reta, a medida do possível, uma fase que é comandada pelo Dan Slott e tem sua maioria artes, contou com vários desenhistas, mas principalmente com Humberto Ramos e Guilherme Comuncoli, dois desenhistas que eu odeio. O Slott, ele é bem perspicaz, ele é muito esperto em sua abordagem, porque ele gasta no máximo uma página, ele gasta pouco falatório explicando como foi que a mente do Octopus passou pela do Peter Parker. Ele não tenta explicar esse absurdo, e também não tenta explicar, e por que, por exemplo, os Vingadores, né, acatam o pedido do vilão de ver o Homem-Aranha. Ele fala, Peter Parker, os Vingadores, eita, vamos chamar o Homem-Aranha aqui, aí o Homem-Aranha, ah, desliga a câmera que eu vou revelar que eu sou o Peter Parker, é pra ele antes de morrer. Não, cara, não faz isso, né. Até porque, quem é das antigas vai lembrar que em Homem-Aranha 166, da Editora Abril, né, o Octopus foi, é, não, perdão, 168, 7, né, o Octopus pegou o Homem-Aranha pra curar de uma doença que ele tava do chacal, certo, e conseguiu curar, do chacal de outro vilão, tô esquecido, e conseguiu curar ele às custas da sua morte, né, e descobriu quem é o Homem-Aranha nessa ocasião, certo, antes de morrer. Então, veja, o Slot, ele não perde muito tempo com isso, né, e já vai pra, o que é bom, ele já vai se focando nas consequências mais interessantes da sua premissa, né, que é justamente como seria uma luta entre o Homem-Aranha e o Octopus com as mentes trocadas, é isso que a gente vê aqui, enquanto o Peter Parker tá com a mente do Octopus, né, ele utiliza o plano do vilão que o Octopus criou contra o Homem-Aranha e o Octopus, certo, A gente vai vendo como é que o Octopus vai se comportando, né, no corpo de Peter Parker, o que é que ele vai fazer, né, como ele vai ameaçar, como ele vai fazer uma jogada. Tem até uma parte aqui que o Homem-Aranha, o Peter, né, ele vai pro além, né, esse é o mundo, o além de gente branca de Peter Parker, é assim, certo. Enfim, é uma história, cara, que é divertida, é movimentada, certo, mesmo com a narrativa, mesmo com essa narrativa através da arte horrenda, como vocês estão vendo aí, de Humberto Ramos, né, tô passando aqui meio rápido pra não vomitar em cima do meu gibi, certo, mas até que é simpática, né, pra uma história dessa, minha gente, infanto juvenil, né, O roteiro de Jota é dinâmico e fácil de acompanhar, é, com algumas boas tiradas, algumas tiradas inspiradas, como por exemplo, quando o Peter acessa a mente do Octopus, de memórias boas e vê ele pegando a tia May, um dos momentos mais engraçados do gibi, certo. É, no final, inexplicávelmente, a gente tem aqui o Octopus, né, mudando sua índole, na verdade tem até explicação, mas é uma explicação que é ridícula, né, e decide aqui ele mesmo virar, né, assumir o lugar do Aranha, né. Completa o gibi aqui, histórias curtas, a gente tem essa história aqui escrita pelo J.M. Demetis, com a arte horrível do Giseppe Camoncola, se bem que aqui ele tá até bom, porque ele tá sendo finalizado pelo Sal Buscema, talvez, mas eu tô vendo que aqui ele tá mais detalhado, talvez porque ele não tenha entrado pro time ainda, certo, e é uma história simpática, mostrando como é que seria o Homem-Aranha velho, né, cuidando do bisavô, certo, ou sendo bisavô, perdão, e depois a gente tem uma história, né, que é desenhada, é escrita pelo Fred Van Mitter, se eu não me engano, e desenhada de forma pintada por Stephanie Buscema, que é nada mais, nada menos do que a neta de John Buscema, bem legal isso aqui, a arte dela é bem simpática, né, ela tem esse traço aqui, é super deforme, né, e termina, né, uma última história em Avengers Spider-Man 15.1, mostrando o primeiro dia da vida de Otto como o Homem-Aranha, e mostrando como é que ele vai se tornar um Homem-Aranha superior, mudando a índole novamente, pensando até em passar o tentáculo dele, da Mary Jane, né, ele tá demorando, tá em fazer isso, certo, o Gibi do Homem-Aranha tem isso, né, é sempre uma coisa que evita sexo, não pode ter sexo no Gibi do Homem-Aranha, certo, é muito ruim que aconteceu isso depois do fim do casamento, não pode ter menção a sexo, é um Homem-Aranha comportadozinho. Enfim, é um Gibi bem legal, essa história foi narrada em Avengers Spider-Man número 700, que lá fora foi uma edição especial, quer dizer, é legalzinho, dá pra se divertir, mas até certo ponto. E aqui eu tenho a edição americana, ó, de Avengers Spider-Man, tem essa capa bem legal do Paulo Rivera, mostrando todos os artistas, né, aqui tem, eu não vou ler de novo isso aqui em inglês, né, tem toda a edição aqui, certo, além, deixa eu passar aqui que isso aqui já teve no Gibi, certo, além aqui das propagandas pra a fase superior, que a gente vai ver aqui no canal, algumas capas, certo, aqui é a proclamação de Homem-Aranha como cidadão oficial, né, de Nova York, né, pelo prefeito na época, Michael Bloomberg, essas coisas de Marvel, aquela mesma história que eu falei, do Camon Colley, né, se eu ia falar uma coisa aqui, deixa pra lá, e a história da, é, Stephanie Buscema, Stephanie Buscema pro Genvan Mitter, né, da forma pintada, como eu disse, bem bacana, e aqui alguns esboços, isso aqui foi o mais legal, né, eu não sei se a Panini chegou a reproduzir esses esboços, Ah, isso aqui é sensacional, né, que é o cover gallery, né, de todas as edições de Amazing Spider-Man, é pro cara ficar olhando, né, passando alguns minutos admirando a edição, bem legal isso aqui, sessão de cartas, saudoso Stan Lee, e é isso, concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigado a todos e saudações!